A Câmara Municipal de Cuiabá realizou nesta quarta-feira, 5 de outubro, uma sessão extraordinária para votar a cassação do vereador-tenente-coronel Pacola. O requerimento para a cassação foi pedido pela vereadora Edna Sampaio e passados todos os trâmites legais garantindo a ampla defesa do parlamentar, os vereadores votaram pela cassação do mesmo, sendo 13 votos a favor, 5 contra, 3 abstenções e 4 ausências. Seguindo o rito regimental da Casa de Leis, sendo publicado no Diário Oficial a exoneração do vereador-tenente-coronel Pacola, sua suplente Maisa Leão assume a cadeira no Legislativo Municipal.